A solenidade contou com a presença de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário Piauiense, além de entidades diversas. Na ocasião, a governadora em exercício, Regina Souza, realizou a entrega de duas viaturas para a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Os presentes lembraram dos avanços e conquistas proporcionados pela lei. Isso é só o início, porque a gente tem que avançar, inclusive nós já estamos também com um projeto que vai permitir que a gente tenha uma sede própria, a Coordenadoria Estatual de Mulheres, nos municípios nós temos que ampliar os organismos para as mulheres, porque somente os organismos para as mulheres vai nos permitir que a gente avance nas políticas. A lei 11.340 recebeu o nome Maria da Penha em homenagem à farmacêutica que sofreu duas tentativas de homicídio por parte do ex-marido, agressões que a deixaram paraplégica. A lei traz o diferencial na ação do poder público diante da violência contra a mulher. É um dia que foi promulgada a lei Maria da Penha, que foi instituída a lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção, uma segurança jurídica para as mulheres que se defenderem dos homens agressores, que normalmente são os companheiros, os namorados, irmãos, família, gente da afetividade, que de repente se torna violento e acaba cometendo feminicídio. É importante que a gente dialogue sobre esses instrumentos, porque são eles, esses instrumentos, que vão fazer a diferença na hora da implementação desses direitos, quando a gente ainda tem a necessidade de resgatar essa proteção de uma forma mais robustecida. A solenidade também foi marcada pela homenagem à primeira advogada negra do Brasil. A exposição Um Rosto para Esperança Garcia trouxe obras que retratam como seria a figura da piauiense, que ficou conhecida pela coragem de, no ano de 1770, aprender a ler e depois enviar uma carta ao governador da província, clamando por respeito às pessoas negras. Os artistas, autores das pinturas, foram reconhecidos pelo trabalho desenvolvido e os presentes destacaram a importância da homenagem a esta importante personagem da história do Piauí e do Brasil. Para nós, no movimento, é uma importância muito grande. Eu sou mãe de santa, religião de matriz africana, e me sinto contemplada hoje com esse momento maravilhoso que está acontecendo, Esperança Garcia entrando pela porta da frente do Palácio de Karnak, vencendo todas essas batalhas, quebrando amarras mesmo, e sendo vencedora, como na época ela gritou por justiça, a justiça está sendo feita.